Alô? Tudo bem? Aham? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola você Isso aqui já deu pra você Ei, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Que você tá em outro lugar E quem mandou você brincar? Que você tá em outro lugar Se eu sou do que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com um boi de azê Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Se eu sou do que eu sou o quê? Eu tô com um boi de azê Eu tô com um boi de azê Eu tô com um boi de azê Eu tô sentado em outro lugar Você tá 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 sentado em outro lugar Oi, te liguei, deve estar ocupadinho Eu tô com outro contatinho Te liguei e deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Quem mandou você brigar? Porque você tá em outro lugar Quem mandou você brigar? Eu tô sentando em outro lugar Certo, 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 certo Oi, tudo bem?